Salve! Salve rapaziada! Beleza! Hoje trago para vocês e o canal mais um vídeo. E desta vez eu venho vos apresentar um vídeo unboxing de uma réplica de um Apple Watch. Só que não é um smartwatch, é só uma réplica do Apple Watch, porque este dispositivo aqui não é smart, não é inteligente, ele só tem as funcionalidades simples de um relógio que é apresentar a hora. É uma réplica de baixo custo, entretanto a sua estrutura é bem fidedigna, é uma réplica bem parecida de fato com o relógio original. Eu importei lá na AliExpress e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que já adianto que eu não estou sendo patrocinado, não estou ganhando absolutamente nada com isso, tá galera? Só para ajudar vocês aí se quiserem também comprar. Eu paguei pelo frete EPECT, porque é o Expresso, né? É bem rápido, chegou em 15 dias. Foi muito rápido, galera. Não fui taxado pela fiscalização aduaneira, tampouco pelo despacho postal dos correios, tá? Enfim, galera, sem mais delongas, vamos abrir aqui a embalagem. Peço que vocês, se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se e deem like no vídeo e deixem seus comentários aqui na parte designada, os comentários abaixo do vídeo, tá galera? Na embalagem, só lembranças. Aqui temos alguns papéis. E um idioma que não é em letra cursiva, então é japonês ou chinês, não sei, mandarim, não sei, enfim. Veio envolto com essa embalagemzinha aqui de proteção, tá? E aqui está o relógio, ó. Veio com uma proteção plástica. As pulseiras são removíveis. São removíveis, ó, tá vendo? E ótima, excelente qualidade, me parece ser com silicone, tá? Ó, muito bonito. Está funcionando, ó. Deixa o telefone focar aqui, deixa a câmera focar. Ó, eu particularmente achei muito semelhante ao original, tá? Você põe isso aqui no braço. Põe no braço e é meio que imperceptível uma pessoa dizer que não se trata de um original. Só se vier alguém com um olhar pericial, né? Deixa eu focar aqui, ó. De excelente qualidade. A câmera está com dificuldade de focar devido ao flash, tá ligado? Refletindo muita luz. Ó. E tem esse sistema aqui, ó. Você envolve no braço e depois... Pressiona, ó. Deixa eu abrir aqui novamente. Está funcionando, ó. São 13 horas e 22 minutos. Vamos fazer aqui o ajuste. Aqui está no formato 24 horas. Você pode colocar para 12 também, mas eu prefiro ir no formato de 24 horas. Vamos fazer aqui a modificação. 24 horas. Então, atenção. São 13 horas e 23 minutos. Aqui, ajustado já o horário, tá? Dizem também que ele tem função cronômetro ou alguma outra coisa, mas eu não consigo utilizar. Todas as funções dele são essas aqui, galera. Você vai passando aqui, ó. Aperta aqui. E depois vai passando, ó. Está vendo? Mas eu não sei para que serve esse calendário. Eu não sei. Quem souber aí, tiver... Isso de conhecimento, coloque aí nos comentários, porque eu realmente não sei. Apesar de ser uma réplica, ele não é um relógio inteligente, tá? Só utilizo para visualizar o horário, a hora. Eu já disse o tróra e repito. As pulseiras são removíveis, tá? Ó. Então, vocês podem fazer a substituição. Eu coloquei errado aqui. Agora foi. É de qualidade, tá? São bem... Uma pegada bem confortável. É um silicone de qualidade mesmo. Enfim, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu só trouxe esse vídeo para movimentar aqui o canal. Uma vez que faz um pouquinho de tempo já que eu não posto nada, né? E eu tive a oportunidade de gravar isso aqui para vocês e... Não pude fazer diferente. Tive que gravá-lo. Como falei agora há pouco, eu importei este relógio. Lá do Aliexpress, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Não estou sendo patrocinado. Só para ajudar vocês. Se vocês também quiserem, eu inscrevo. É bem baratinho, tá? Enfim, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não for inscrito no canal, por favor, inscrevam-se. Deem like no vídeo se gostaram. Deixem aqui os comentários de vocês também. Enfim, galera. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí